Vamos falar sobre classificação indicativa, você que tá por fora, você que não entende sobre esse assunto, você assiste a TV e aparece lá escrito livre, 12 anos, 13 anos, você que vai ao cinema e olha só, hum, filme de 18 anos, será que eu posso assistir, eu sou de menor, hum. Você que vai comprar Blu-ray fora do Brasil, tem RPG, PG-13, o que é isso, gente? Calma, segura a identidade e clica no botãozinho de se inscrever. Se inscreve aqui, rapaz. Depois no... Sininho. No sininho. Aí você vai recebendo notificações a cada vídeo novo e principalmente as lives de sexta e as lives diversas. Então, vira... Vira, menino! Vira o vídeo. Fernando, você que tem 18 anos, você vai assistir Deadpool no cinema? Eu vou assistir no cinema, PG. Ano passado, você que tinha 17 anos, você entrava pra assistir Deadpool 2 no cinema? Jamais. Porque uma dúvida que as pessoas têm sobre classificação indicativa, de cinema, que é o que a gente vai falar aqui, é que existe uma diferença. Tipo, na TV, se ele aparece mais 18, mas você tá na frente da TV, ninguém vai lhe proibir de assistir. Tá lá, né? Você tá lá. Chama-se pai, quem deve. É, deveria tá... Não, e também serve pra outra coisa, porque em TV a cabo, quando você coloca controle parental, né, aí ele, automaticamente, o decodificador coloca uma senha lá. Zero, 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 zero. Zero, 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 na maioria dos anos. Mas, olha só, no cinema existem algumas classificações. Primeiro, livre, 10 anos, 12 anos, 14 anos, 16 anos e 18 anos. Pronto, o livre é simples de falar, né? Sim. Vai todo mundo. Livre para todos os públicos. Vai do jeito que for, é livre, de boa. Não tem, inclusive, menção a algo de, possivelmente, talvez, quem sabe, duplo sentido. Não tem. Nem a possibilidade do duplo sentido tem. Sim. A não ser quando fazem o duplo sentido tão bem, tão bem, tão bem que passa. É. Da censura, né? E aí tem os 10 anos ali. 10 anos é que já tem alguma coisinha que pode ter relação. Na verdade, 10, 12, 14, 16 anos, eles colocam assim, é não recomendado para menores de 10 anos. Não recomendado para menores de 12. Por quê? Isso é uma coisa boa para explicar, PH. Existe 10, 12, 14, 16 anos. Se você for de menor, você ainda é permitido ir ao cinema se você for com o seu responsável, com o seu pai, com a sua mãe, ou com os seus... Ou tiver a permissão. A permissão, né? Tipo, normalmente você vai o quê? Normalmente você vai lá num site, sei lá, no UCI Cinema, no Cinemark, o que seja, e tem uma parte lá. A classificação indicativa, você imprime o papel, ou pega na bilheteria, e isso aí você fala assim, ó, tô aqui com o meu filho, e aí vou autorizar o PH a ir para o cinema com esse meu filho, porque ele é amigo e tudo mais, ele quer ver filme X. E aí você tem que comprovar qual é a sua relação com essa pessoa que tá indo, então tem que levar uns documentos. Mas é simples, é bem simples quando o filme é até 16 anos. Uma dúvida que as pessoas têm é quando o filme é 18 anos, se é possível entrar com os pais. Não, é proibida. Geral, geral. Não pode entrar menor de 18 anos, é regra, é lei. Pode ser com o pai, o pai pode ser alguém do que sabe com quem você tá falando, pode ser de todo jeito, não vai, e se a pessoa deixar entrar, a pessoa e você estão cometendo um crime. E o cinema pode ser fechado e multado. Temos casos. Inclusive aqui em Fortaleza os cinemas já foram autuados. E é difícil, é difícil tirar. Inclusive se não tiver no pôster, lá naqueles postos da entrada ali, que é acima de 18 anos, leva multa, tá? E mais... O cinema é automaticamente embargado até ajeitar. E quando estreia filmes muito populares como o próprio Deadpool 2, que eles sabem que a molecada tá doida pra ver esse filme... Eles avisam verbalmente. E aí o Ministério da Justiça manda seus fiscais pras principais praças do Brasil pra fiscalizar se realmente tem um menor ou não entrando nessas salas. Cara, isso é um problemão pro cinema. Então não adianta você falar lá, ah, será que tem como dar um jeitinho, cara? Só se você for muito hacker. Pra frisar. E uma dica boa pra você que tem filhos, tem sobrinhos e tudo mais. Sempre que for ao cinema, nunca esqueça da documentação da criança. Identidade, seis anos de nascimento, tudo. Comprovação da escola, tem um monte de coisa que tem lá. Tem que ter os comprovações. Presta atenção, alguns cinemas não permitem que menores de 14 anos entrem sem estar acompanhados de um adulto e um parente relativo direto. Exato. Outros cinemas dessem isso pra 12 anos, indiferente da classificação. Pode ser classificação 0, menos 20, menos 15. Isso é uma medida de insegurança com relação, por exemplo, a uma tal chamada de pedofilia. Sim. Que existem casos no Brasil em que o cara entrou com a criança ali. Ah, você quer assistir um filminho? Põe, venha cá, meu querido. Exatamente. Então não pode. Tem que ter acesso no nascimento. E pra não... Se você não for um parente relativo direto, aí... Dá problema. O maior problema que dá é de não vender o ingresso. É, não vender. Na bilheteria você já é barrado. Não vai ver ninguém lhe prender. Ele só vai dizer assim, não, você não pode comprar. Isso não é crime, tá? Sim. Isso não é crime. Isso é uma recomendação feita pelo cinema... Exatamente. Pra prevenir problemas futuros aí com outras crianças. Mas enfim... Então você tem filho ou filha, vai pro cinema, sempre anda com o assistente do nascimento ou a identidade. É bom tirar a identidade de criança pra ficar mais fácil de poder andar com documento, né? Outra coisa. Não somos nós os youtubers, né? A gente que tá aqui no YouTube, nem que tem site, nem blog, não somos nós a responder se esse filme, seu filho, pode ou não assistir. Eu recebo muito comentário, pessoal. Meu filho tem 12 anos, ele pode entrar, P.H.? Cara, não somos nós. Veja no site do cinema, fazendo até uma propaganda aqui, no ingresso.com tem lá, porque é lei eles terem que divulgar isso. Então veja no site do cinema, ligue pro cinema, ou seja, o que for. Agora, você que é pai e, por exemplo, não gosta que tenha palavrão, é a partir de 14 anos que tem palavrão. Sim. E 14 anos já tem o duplo sentido. O duplo sentido ele tá pairando ali pelo filme. Existe a possibilidade de, certo? O de 16 anos, o duplo sentido é permitido, o palavrão é permitido e já tem alguma menção a crime, sexualidade e tal. Leve, certo? O de 18 anos pode tudo. E não adianta espernear no cinema, fazer confusão na bilheteria. Porque é o que sempre acontece nesses filmes. Não vai acontecer, não vai. Eles não vão vender porque é proibido. Grupo de jovens, não adianta. Não adianta. Boicotar. Não adianta mandar milhões de mensagens pra Fox, não sei o que, gente. Ah, e outra coisa, você pode até conseguir comprar nos terminais eletrônicos ou na própria bilheteria. Mas não vai conseguir entrar. Porque se deixar entrar... No ano passado, naquela fiscalização, não vai conseguir entrar. Exato. Não vai. Aquela última barreira não vai. Vamos pro... Como é que funciona nos Estados Unidos? Sim. Os Estados Unidos não é muito diferente, né? Muita gente fala, esse filme é PG-13. É, o que é que significa? Esse filme é PG, esse filme é G e tal. A gente tem primeiro, o livre deles é o G. Que é o geral. General, né? Serve pra todo mundo, né? Pode entrar todo mundo. Geralmente são as animações que são o G. Toy Story. Carros. É, Hill. Alves Esquilos. Esses mais bobinhos no sentido assim, de não encarar e não precisar de duplo sentido, nada. Sim. Então, o G, zero duplo sentido. Zero menção, a possibilidade de haver sexo nesse mundo. Exatamente. E etc. Então, se fosse um bebê, vem da cegonha, por exemplo. Tem o PG. Sim. Que requer um pouco de atenção dos pais. Então... É o Paramental Guidance. É. Se tiver uma briga, se tiver uma luta... Sim. Alguém dá um soco na cara de alguém, problema. Problema não. Ele tá avisando que pode ter essa briguinha. É. Pode ter uma morte. Só o fato de ter uma morte... Minha mãe morreu. É, tipo o Mowgli. O Mowgli, o Menino Lobo. Os Utopia, que toca qualquer assunto... Os Utopia. E tem um lance de criminalidade. Exato. Divertida mente, que fala um pouco sobre depressão, sobre tristeza, algumas coisas... Então, alguns temas que o pai deve orientar o filho. Exato. Ou seja, não é ele tá dizendo que não vá. Tá dizendo assim, filhão, ó, isso que aconteceu é isso aqui, vamos conversar sobre isso e tal. E outra coisa, até aproveitando o assunto, papais, às vezes, restringir não é o melhor caminho. Eu não tô querendo entrar na educação de ninguém, tá? Mas assim, você já foi pivete, eu já fui. A gente já tendo sido isso, a gente sabe que a gente vai ver. Vai ver muita coisa. Então, conversar é a melhor coisa. Assiste e conversa. Leva o papo, conversa. Inclusive, traz isso pra roda da família, todo mundo conversando. Se você é contra o assunto, coloque porque você é contra o assunto, porque a cabeça do seu filho tá em formação. É muito mais fácil ele ler seguido do que seguir o filme. E outra, a molecada de hoje em dia tá atenta, sabe de tudo. Sabe de tudo. Se você não estiver fazendo isso, algum youtuber tá fazendo isso por você. E talvez de uma maneira que você não queira. Exatamente. Então é bom ficar atento aí, né? Veja 13 clássico. Tem violência de fato, as coisas são um pouco mais explícitas. E é pra menor de 13 anos. Por isso o 13, né? Então, se lá tem um soquinho, alguma coisa, esse aqui já pode ter um pouquinho de sangue. Um pouquinho de sangue. Normalmente, se encaixa o quê? Filmes da Marvel, filmes da DC. Todos os filmes de herói praticamente. Crystal Wars. Que, na verdade, ele é a métrica pra saber se um desses filmes, os blockbusters, vão fazer sucesso. É se encaixar no PG-13. PG-13 é... Que pega criança, adulto e tudo mais. Exatamente. E The Dark Knight, por exemplo, é PG-13. Por incrível que pareça. Ele tem a arma na cabeça, mas o tiro não mostra o finalmente da história. Então, quando tem o tiro, corta. Ele insinua... Ele insinua a violência. Tipo o Heath Ledger pegando na cabeça lá do truque de mágica. Não tem... Veja a cena aí. Não tem sangue. Não tem sangue, entendeu? Mas o Deadpool, o Logan e por aí vai... Tem sangue, triplo voando, cabeçalho girando, não sei o quê. Só o fato de ter sangue aqui na camisa ou coisa parecida, da maneira como é apresentada, já é acima de PG-13. E aí a gente já fala do Restrito, né? Que é o filme... Normalmente, tinha alguns filmes que se vangloriavam de ser R, né? Ah, meu filme é R, não sei o quê. É Matrix, por exemplo, é um filme é R, sabe? Então, são filmes que já tratam algumas temáticas com um pouco mais de profundidade, né? Tem um pouco de sexualidade, sinuação. Mas é abaixo de 18 anos ainda. Tem violência e tudo mais, mas é abaixo de 18 anos. E ele já passa um pouquinho além. Por exemplo, você pega Paixão de Cristo, cara. O filme é R. Tem muito sangue. Banhado de sangue. Deadpool, por exemplo, é o filme é R. Só que também tem que ver que lá nos Estados Unidos, 16, 18 anos é um pouquinho diferente aqui no Brasil. O cara já tá aprendendo a dirigir, né? Já tem umas... Já é mini adulto. É, é menos, menos, menos restrito. Então, por isso que lá é 16 anos. Mas é equivalente já ao nosso 18 anos aqui, tá? Sim, exatamente. O... Pode cair aqui como 18 anos, dependendo. Lá ele pode ser R, mas aqui ele pode vir como 18 anos, dependendo do órgão brasileiro. E todos esses que a gente falou, G, PG, PG-13 e R, se você for acompanhado do seu responsável, do seu pai, da sua mãe, ou de um responsável mesmo, assim, autorizado, você consegue entrar no cinema, de boa. Sim, exato. Menos o NC17. Que aí é o nosso 18 anos. É o nosso 18 anos. É proibido. Proibido. Não pode entrar de forma alguma. Proibido, proibido. São filmes cheios de coisas, né? Por exemplo, arranca a cabeça do Jurandir e fica fazendo assim... Mortal Kombat. Mortal Kombat, aquela coisa lá. Um exemplo, rapidinho, o Deadpool 2 aqui no Brasil é 18 anos. Mas lá nos Estados Unidos ele é R. É. É nesse caso aí de que a classificação é diferente. Seria quase uns 16 anos lá, né? Exatamente. Ou seja, os 16 anos poderiam entrar acompanhado ou não acompanhado. Mas existem alguns filmes NC17, como por exemplo, Laranja Mecânica. Laranja Mecânica. Azul é o Cor mais Quente, por exemplo. Siqueira Dora. Tá aí, é por isso que você quer gostar. Cenas picantes e tudo mais. Siqueira Dora. 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 Entra no NC17, alguns no R. O Las Vontrier, o C é de NC17. Nem tem C. Classificação indicativa é isso, PH. Show. Dúvidas tiradas. É, no Brasil tem uma fórmula, nos Estados Unidos, mas acaba seguindo mais ou menos a mesma linha. Geralmente fica ali, no meio ali. Geralmente é muito parecido. Então, se você tem algum conhecido, alguma turma que fala assim, ah, mas 18 anos pode entrar? Não, não pode. Manda esse vídeo pra eles, assim, tá aí, ó. Tá aí, tá a explicação total. Foi tu que escreveu? Não. Fui eu? Não, foi o Ministério da Justiça. É a recomendação, inclusive, que todos os cinemas seguem. Então, a gente tá só repassando a informação. Foi o Obama que escreveu aí, foi o Obama. Aí, rapaz, Obama, né? Se você gostou desse vídeo, joga o like aí, menino, se você é maior de idade, porque você tá feliz e pode ver todos os filmes no cinema. Se você, agora você todo mundo, se você é maior de idade, menor de idade, clica aqui no se inscrever e também na notificaçãozinha, tá? Pera aí que vai aparecer. Pega aquele CR aqui, porque é sucesso demais. Aqui tem a crítica do Deadpool, hein? E o nosso canal é liberado para todos os públicos. Foi blipado. Aí já é 17. Foi blipado? Foi blipado. Então tá livre ainda. Ó, tem a crítica do Deadpool aqui e também tem outro vídeo com spoiler do Deadpool, já que é mais 18, né? Então, fica com eles. Fica com eles.